O Verócio é o primeiro, o Rodrigo Esperafico é o segundo, o Antônio Jorge Neto é o terceiro. Tiago Marques vai ali atrás do Cacabueno. O Tiago me parece que tem mais carro do que o Cacá, olha, agora ele começou a atacar o Cacá, o Cacá teve que se defender. Já vai Juliano, brigando aí com o volante, teve de tudo ali e se tocaram. Se tocaram o Cacá e o Tiago, os dois pilotos da equipe Action Power. O Tiago começou a ultrapassar o Cacá, deu para ver o Cacá vindo para dentro para defender a posição. E o Safety Car mais uma vez na pista, o Cacá era o quinto colocado, o Tiago Marques o sexto. É um desastre para o Cacá em termos, porque agora ele já tem que descartar, ele que tinha marcado o ponto. Olha, foram se tocando, o Cacá foi defendendo, o Tiago tentou livrar, desequilibraram-se. Isso vai dar muito pano para a manga dentro da equipe. E continua fazendo uma corrida tranquila, sem ser incomodado o Veroz. A briga pela segunda posição existe entre o Rodrigo Esperapico e o Antônio Jorge Neto. E aí mais uma vez o toque do Tiago Marques no Cacá Bueno. É, quando o Tiago tentou voltar para a esquerda, ele deu um esbarrão no carro do Cacá e aí, equilíbrio que já é precário nesse momento. Você repara que é uma reta, mas é uma reta torta. E qualquer toque aí nessa velocidade é dramática. Agora, muito trabalho para as duas equipes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.